A novidade entra em vigor neste sábado. O bilhete único permite ao passageiro pagar apenas uma passagem e trocar de ônibus conforme a necessidade pelo período de duas horas e meia. E sem a obrigação de passar por terminais ou restrição para a troca de linhas, podendo embarcar em qualquer um dos 7 mil pontos de ônibus da região metropolitana. Quem anda de ônibus gostou da notícia. Às vezes a gente tem que vir, parar aqui no terminal, às vezes ir de um terminal para outro. E isso a gente demanda muito tempo. E é algo que nós poderíamos pegar no mesmo ponto, o mesmo ônibus que a gente vai pegar no terminal. Para escolher o trajeto mais conveniente, o passageiro vai contar com a ajuda de aplicativos desenvolvidos pelas companhias de transporte. A estimativa é que pelo menos 20% das pessoas que andam de ônibus diariamente sejam beneficiadas. Você acaba com o conceito do terminal fechado e você passa a ter o conceito do tempo. Durante duas horas e meia, contadas a partir do primeiro embarque dele no primeiro veículo, ele pode pegar em qualquer lugar, qualquer quantidade de veículos, de ônibus que ele quiser, que ele só irá pagar uma única viagem, que é de 4,30. A mudança para o bilhete único vai ser automática a partir da meia-noite desta sexta-feira. O passageiro não precisa trocar o cartão fácil, que já usa atualmente. Assim que ele fizer o primeiro acesso nos ônibus e terminais, o sistema vai fazer o registro no cadastro da biometria facial, possibilitando o uso adequado do bilhete único. Fotos dos usuários vão ser capturadas e vão ser comparadas com os cadastros. Caso o usuário não seja o titular do cartão, o benefício vai ser bloqueado por uso indevido. Não vai mais ser possível a venda de crédito de viagens para outro usuário e nem permitir que esse cartão seja emprestado para uma terceira pessoa. O bilhete único é pessoal e intransferível. Quem ainda não tem o cartão pode fazer em qualquer bilheteria de terminal ou ponto de venda de SITIPAS. A população vai receber folhetos, como esse aqui, com orientações sobre o serviço. Outra melhoria anunciada pela Câmara Deliberativa de Transporte para Breve é a contratação de 114 ônibus elétricos para circularem no eixo Anhanguera. Eles devem substituir os 86 veículos a diesel que circulam hoje e ainda aumentar a frota. Os ônibus elétricos vão ser climatizados, fazem menos barulho, poluem menos e o gasto com a recarga de energia elétrica é bem menor. Ele vai representar apenas um quarto do que é gasto hoje com o diesel. Por isso, devem se tornar aí uma opção mais econômica para o transporte. Para implementar as melhorias, o presidente da Câmara Deliberativa de Transporte explicou que o valor da passagem subiria para R$ 7,00. Mas ficou decidido que o valor vai ser congelado em R$ 4,30. E a diferença vai ser custeada pelo governo estadual. No momento do maior preço de combustíveis que nós temos, no momento em que todas as pessoas estão tendo dificuldade até de se locomover com o carro próprio, nós estamos falando o quê para o cidadão? Olha, nós estamos aqui dizendo a você que nós não vamos acrescer um centavo no valor da tarifa. Ah, mas então vocês vão quebrar as empresas? Não. Ou seja, a CMTC fez aquilo que é já uma regra existente desde 2008 e definiu esse valor que as empresas vão receber. Ainda temos, além disso, uma vantagem de poder mais para frente anunciarmos mais a novidade. Estamos trabalhando para isso no que diz questão ao valor do transporte público. Hoje ele está em R$ 4,30. A tendência, nós estamos trabalhando, a CMTC está fazendo um trabalho, junto com o governo do estado também, para que nós possamos, ainda em momentos oportunos, cobrar meia tarifa em uma certa quilometragem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.